E aí, e aí galera, hoje eu vou falar para vocês pessoal alguns motivos das fêmeas fazerem nem desmanchar e vou dar umas outras dicas para vocês também a respeito de fêmea com filhote na hora de galar para vocês verem quando os filhotes estão com fome e não tá se a fêmea tá tratando direito as fêmeas estão aí ó só uma fêmea que aprontou fazer o que né galera não é fácil não a temporada essa temporada agora pelo visto não vai ser muito boa então hoje eu vou falar para vocês aí pessoal dar essas dicas aí para você se você tem fêmea que fica desmanchando faz e desmancha e nunca apronta como sempre o mesmo uma das coisas que mais importa é o ambiente pessoal é o local onde as fêmeas ficam E aí E aí E aí e fala para saber isso para que isso para quem não me conhece o Marcos que é a tua higiene pessoal eu vou dar umas dicas para vocês aí para salvar a temporada de vocês pode ajudar muita gente aí beleza então vai assistir não sei que não se inscreveu antes se inscreva no canal para dar uma força para nós beleza vamos lá pessoal uma das dicas aqui ó é para a fêmea que fica fazendo nem desmanchando a fêmea faz nem desmancha faz nem desmancha nem bem que pode ser que você tem que observar a altura da gaiola pode ser a altura da gaiola pode influenciar isso, movimentação de pessoas, movimentação de animais, dependendo do barulho também, pode atrapalhar a fêmea, a fêmea não se sentir segura, você pode colocar um tampão de ninho assim, para se sentir mais seguro no ninho, lembrando que você tem que colocar um ninho adequado também para a fêmea, beleza pessoal? macho cantando próximo a fêmea, pode deixar ela muito estressada e não querer botar, faz nem desmanche, fica só pedindo gala, pedindo gala, pedindo gala, então é importante que você deixe o macho para galar a fêmea e depois tire de perto, porque a maioria das fêmeas, se você deixar macho cantando perto, vai ter problema, ela não vai querer botar, não vai querer chocar, pode acontecer de abandonar o ninho, beleza pessoal? e fêmea, vendo fêmea também, pode atrapalhar, pode vir, a fêmea vir a fazer isso aí, faz o ninho, desmancha toda hora, lembrando pessoal, que é comum a fêmea levar a palha ou a raiz para o ninho e desmanchar, levar e desmanchar, se ela fizer isso, mas botar e chocar certinho, está normal, agora se ela ficar fazendo isso, levando para o ninho e tirando, levando para o ninho e tirando, e nunca botar, nunca aprontar certinho, nunca chocar, então esse é um problema, tranquilo pessoal, porque o ninho já está pronto, aí a fêmea às vezes leva a palha para o ninho e tira, porque ela sabe que o ninho já está pronto, e a gente usa o ninho já pronto, né pessoal, a gente coloca a palha só para estimular a fêmea a aprontar e vir rodar a ninho aí para estimular, para chocar, tranquilo pessoal? outra dica que eu tenho para vocês aqui, vocês estão vendo lá, o filhote está vigiando a fêmea chocar, aqui lá é filhote galera, a mãe dele está chocando lá, assustou, é filhote ó, a mãe dele está chocando, aqui está duas gaiolas galera, quando for colocar o macho para a gaiola lá, a fêmea, tem que passar o filhote para a gaiola do lado, tem que passar o filhote para a gaiola do lado, tem passarinho que vai galar a fêmea vendo o filhote do outro lado, na outra gaiola, se você colocar só a grade, o coleiro vai passar e vai galar a fêmea mesmo vendo o filhote do outro lado, tem coleiro que vai galar a fêmea mesmo se o filhote estiver junto com ela, mas tem passarinho que não gala pessoal, aí na hora que vocês colocarem a grade ali ó, para separar o filhote da mãe, vocês vem e colocam um tampão desse aqui ó, para que? Para o macho na hora que for galar a fêmea, não vê o filhote do outro lado, tranquilo pessoal, agora eu estou falando para vocês, tem macho que gala a fêmea de qualquer jeito, até com o filhote junto, mas tem macho que já não gala, nem venha não é, vocês só podem fazer esse manejo aí, essas dicas aí pessoal, podem ajudar muito na temporada de reprodução aí, que já está né, que já começou a temporada de reprodução aí, muita gente não está conseguindo tirar filhote, muitas vezes é por conta de detalhes, às vezes a pessoa não dá ideia né, para os mínimos detalhes, mas são eles que fazem a diferença, beleza galera? E a gente sabe que não é fácil tirar o filhote e a beijão, mesmo em gaiola é tudo isso fácil, não é fácil, principalmente colher dá muito de cabeça aí, muita gente passa raiva galera, e voltando a questão de fêmea que arranca, que nunca faz o ninho, fica colocando palha no ninho, tirando, olha lá, está chocando dois nós galera, pode ser a posição do ninho também, às vezes você coloca o ninho que não dá certo, coloca, você tenta do outro lado, do outro lado, é bom observar também galera, quando você coloca a palha para a gente não puxar, às vezes o ninho aqui, ela não está gostando do ninho nesse lugar aqui, ela vai querer aninhar em outro canto, se você ver a fêmea aninhando no outro canto, você coloca o ninho lá onde ela está aninhando, tranquilo pessoal, outra coisa, tipo de ninho, ela não está dando certo no ninho, tenta outro ninho, outro tipo de ninho aí, para ver se você tem sucesso, ela vai escolher, às vezes você não gosta do ninho, tá? Se você coloca o ninho em bola, ela vai escolher, o ninho aqui do lado é gaiola, não estiver gostando, tem fêmea que choca sem tampão, então você vai ter que ir testando aí galera, que são muitas coisas que pode ser, pode vir a acontecer, dar fé em fazer ninho e desmanchar, beleza galera? Vamos ver se ela vai tratar do ninho, eu tive que eu vou mostrar para vocês, hoje eu coloquei milho para eles galera, milho, todos estão comendo milho, os machos, não sei se vocês ouviram, os machos cantando lá fora lá, não vai tratar não, e sempre observa pessoal, o filhote está pedindo comida, ela saiu do ninho, quando ela estiver no ninho, se o filhote ficar lá cutucando ela, cutucando ela lá, ele ficar pedindo comida, quando ela está dentro do ninho, é porque ela não está tratando ele direito, é bom você observar isso aí também, igual ele está pedindo comida, é porque ela saiu do ninho lá, quando ela está no ninho, ele fica quietinho, ele não fica pedindo comida assim, então se ela estiver no ninho, estiver pedindo comida, meio tristinho, com muita fome, é porque ela não está tratando, é bom você observar isso aí também, beleza galera? Ele fica indo atrás dela, então é isso aí pessoal, quero agradecer a vocês que assistiram, espero que essas dicas tenham ajudado a vocês de alguma forma, vou deixar os links na descrição desse vídeo, vídeo, link do Instagram, Facebook, link do sorteio filhote, Então, cuide bem o seu passo, fiquem com Deus, falou, fui!